Foi há precisamente 30 anos que a BMW apresentou o primeiro BMW Série 8. Nós hoje vamos testar uma versão a céu aberto do desportivo alemão, o BMW 840X Drive Cabrio. Então sejam bem-vindos ao interior do 840D X Drive Cabrio. E começando aqui já pela qualidade do interior que é, a meu ver, um ponto muito importante. Porque estamos dentro de um topo de gama. O tablet tem boa qualidade, um topo em pele, preespontado. Temos um quadrante 100% digital com 12,3 polegadas. Temos a última geração do iDrive num ecrã generoso aqui para o sistema do info, entretenimento. Temos o ar-condicionado automático com duas zonas, com um ecrã digital ao centro, tal como encontramos no BMW Série 3 ou nos novos modelos da marca Bávara. Se andermos aqui um bocadinho mais para baixo, temos uma plataforma de carregamento wireless do smartphone que dá imenso jeito. Temos uma entrada USB, dois porta-copos. Temos também uma entrada de 12 volts que permite carregarmos de forma mais célebre os nossos smartphones ou tablets e qualquer aparelho eletrónico que nós tenhamos para carregar. A manete da caixa automática de 8 velocidades é retroiluminada, transparente, tem um bom acabamento. Já tínhamos visto esta manete também noutros modelos da BMW, como por exemplo no novo BMW X5 e que nós tivemos a oportunidade de conduzir quando fomos à apresentação do modelo nos Estados Unidos. Há uma opcional aqui no interior do BMW Série 8 que custa cerca de 600 euros, ao qual a BMW chama de Crafted Clarity, que são apontamentos em vidro para o comando que regula o volume do sistema de equipamento de tratamento, para o joystick do iDrive e para o botão que dá arranque ao motor. Fica bem? Fica. É caro? É, mas estamos a falar de um topo de gama. Este carro está equipado também com uma ventilação para o pescoço, o que dá muito jeito quando estamos de capota aberta e nós podemos ligar aqui nestes dois botões, um para o condutor, outro para o passageiro aqui da frente e também regulá-lo em três níveis de intensidade. Temos aqui alguns botões de atalhos rápidos para os modos de condução que basicamente permitem alternar rapidamente entre os modos de condução disponíveis sem termos de recorrer aqui ao ecrã, o que faz com que seja mais seguro durante a condução fazê-lo e mais rápido e mais intuitivo. Temos o apoio de braços bipartido, como é típico na BMW, com muito espaço cá dentro, dá para tudo e mais alguma coisa, garrafas de água, carteira, o que vocês quiserem, cabe tudo, tudo aqui dentro. Temos ainda aqui uma entrada USB-C, o que significa que é a prova de futuro, porque é a entrada que está agora a surgir no mercado e que muitos smartphones estão a utilizar. No exterior temos um pack desportivo M e a acompanhar essa desportividade lá fora, aqui dentro temos um volante desportivo da divisão M também, com uma boa pega, batilhas atrás do volante e atalhos multifunções para o enfante de treinamento e para aqui a informação do quadrante 100% digital. Do lado esquerdo temos a possibilidade também de regular o cruce-controlo adaptativo e escolher ativar ou desativar as ajudas à condução aqui do BMW Série 8. Tendo em conta que estamos a conduzir um cabrio, não poderia deixar de estar aqui um botão para aquecer o volante, até porque nos dias de inverno deve dar imenso jeito. Hoje não, hoje está calor, está bom tempo, não é preciso. As colunas deste carro são da Bowers & Wilkins, têm muito boa qualidade, mas para além de serem umas excelentes colunas ao nível do áudio, no que toca à estética, ela é simplesmente fantástica. Estas placas de metal aqui nas portas, muito bem trabalhadas, têm um acabamento do melhor que se faz na indústria automóvel. Como estamos dentro de um cabriolet, perdemos algum espaço para os ombros, porque a BMW teve de sacrificar este espaço para poder colocar o mecanismo da capota. E a bagageira também teve que sofrer um corte, tem apenas 350 litros de capacidade, e se a capota estiver recolhida, ainda tem menos altura do que aquilo que seria desejável. O que uma viagem para duas pessoas durante algum tempo, mais do que um fim de semana, pode ser um problema, a não ser que viagem com pouca roupa e resolve-se. A BMW construiu o Série 8 a pensar nos detalhes, e é aqui nos pequenos detalhes que se nota que a marca alemã teve mesmo muito cuidado a construir o interior deste carro, e é algo que eu, pelo menos, valorizo imenso, e acho que vocês também. Ao volante, o BMW 840D X-Drive é um verdadeiro GT. Pelo menos esse era o objetivo da BMW quando construiu o carro, e eu acho que no que toca à personalidade e ao tipo de utilização a que estes carros se dão, acho que nesse aspecto a BMW foi ao encontro daquilo que era a vontade quem procura um carro destes. Eu já conduzi o Mercedes-Benz Class S Coupé e Cabriolet, e o que é que eu tenho a dizer sobre as diferenças entre estes dois? Porque é impossível não comparar. São concorrentes diretos, são rivais autênticos. Se tu procuras um carro para um tipo de utilização mais desportiva, para fazer umas boas estradas de montanha, aqui o Série 8 acaba por ser um melhor compromisso em relação a um Mercedes-Benz Class S. Mas se tu privilegias apenas uma grande viagem, muito confortável, com excelentes bancos, com uma boa suspensão, aí tu vais querer optar pelo Mercedes-Benz Class S, tanto o Coupé como o Cabriolet. São carros de muito diferentes este nível. Este carro, mais esportivo, mais interessante de conduzir, dinamicamente mais apurado também, e é um produto para quem gosta de algo com um cariz mais feroz e menos calminho, vai optar certamente aqui pelo BMW Série 8. Quando uma marca pega num Coupé e transforma-o num descapotável, tem que fazer algumas cedências. Uma delas diz respeito ao peso. Esta versão descapotável do BMW Série 8 tem uma capota em lona, o que lhe dá um ar muito saudável, muito clássico, eu gosto bastante, muito mais limpo e muito mais leve do que ter uma capota rígida. Eu prefiro mesmo estas capotas em lona, acho que ficam lindamente neste tipo de carros grandes. No entanto, uma capota, quando é colocada num carro, traz algumas desvantagens. E uma primeira desvantagem é a penalização no peso. Aqui o BMW 840D, que já de si tem um bloco diesel, o que é mais pesado por natureza do que um bloco a gasolina, tem um sistema de tração integral X-Drive, o que também vai agravar o peso do carro e depois temos a capota, o que também não vai agonhar nada. No final, vermos o peso na balança aumentar. Isso significa que o peso do conjunto tem ordem de marcha com o condutor e líquidos 2.030 kg, mais de 125 kg do que a versão equivalente sem capota. Ora, mais de 2 toneladas de peso num carro que é bastante comprido, muito largo, tem aquilo que a BMW considera o equilíbrio perfeito entre a distância entre eixos e o comprimento do carro. E sim, nota-se que o BMW S8 é muito, mas mesmo muito ágil e é bastante capaz de serpentear sem dificuldades numa estrada sinuosa como esta aqui, na Serra da Rábida. Mas isso também se deve a uma magia da mecânica chamada 4 rodas direcionais que ajudam imenso à compostura do carro. Debaixo do capô está um motor 3 litros com 2 turbos, um motor diesel com 320 cv e uns poderosos 680 Nm de binário. Acoplado aqui a esta caixa automática de 8 velocidades, o 840DX Drive é capaz de cumprir o sprint dos 0 a 100 km por hora em 4,9 segundos e atingir, como é normal na marca Bávara, uma velocidade máxima limitada a 250 km por hora. São números que, não sendo tão interessantes como o 850, que tem um motor a gasolina, 4.4 V8, enfim, um carro um bocadinho diferente, ainda assim são números que impõem algum respeito. Afinal, temos uns 0 a 100 km por hora abaixo dos 5 segundos e temos uma velocidade máxima de 250 km por hora, o que, tendo em conta que o limite da velocidade em Portugal é de 120 km no máximo, também não nos vai fazer grande falta. A caixa de 8 velocidades automática pode ser operada diretamente nesta manete retroiluminada, muito gira, basta passarmos aqui para o lado e, se empurrarmos para baixo, aumentamos de relação, se empurrarmos para cima, diminuímos de relação. Podemos também operá-la naturalmente atrás do volante M nestas patilhas que estão aqui e, também, num modo 100% automático, que, basicamente, torna a condução ainda mais relaxante e mais acessível para a maioria dos condutores. Temos 4 modos de condução disponíveis, Sport, Confort, Eco Pro e Adaptive. O Adaptive é aquele modo, vocês carregam no botão e o carro faz tudo sozinho. Portanto, vocês não estão para se chatear, têm uma vantagem muito boa. Quem compra um carro destes, um carro que, com estes opcionais, custa 150 mil euros, certamente que é o modo que mais vai utilizar. Digo eu, que é, epá, paguei 150 mil euros, agora, olha, faz tudo sozinho. Se eu quiser acelerar muito, tu ficas mais suportivo. Se eu quiser poupar combustível, tu ficas mais económico, enfim. Resolve-te, resolve-te que custaste 150 mil euros. Resolve-te, não é problema meu. Dinamicamente, e apesar de ter estes 2.030 kg e de ser um carro a céu aberto, o BMW Série 8 840D é bastante bem comportado. Muito rígido, tem uma boa estrutura. Em curva, o sistema de 4 rodas direcionais é mesmo uma grande mais-valia, porque faz-nos sentir que o carro está sobre carris. Colocando aqui o carro no modo Sport, se carregarmos mais uma vez, ficamos no modo Sport Plus, aquele que tem a dinâmica apurada ainda mais do que o modo Sport convencional. E a caixa fica mais rápida, na verdade, é super rápida a responder aos nossos comandos aqui no volante. O motor fica com uma sonoridade mais audível, e depois temos 680 Nm de binário e 320 cv, o que, enfim, são mais do que suficientes para mover estes 2.030 kg do BMW 840D X-Drive. Travagem é boa. O carro, mesmo a travar em apoio, é bastante composto, e depois a curvar com estas 4 rodas direcionais, tem um comportamento, na minha opinião, sublime. Se vocês procuram um carro que vos consegue dar um bom compromisso entre uma utilização diária, uma grande viagem em autostrada, e também depois, de vez em quando, uma incursão aqui numa estrada sinuosa, então aqui o 840D é uma boa alternativa. Se vocês precisam um bocadinho mais de drama, um bocadinho mais de sonoridade, um bocadinho mais de potência, e têm o valor que é necessário pagar a mais para terem um M850i, eu acho que um M850i Cabriolet é mais interessante. Até porque a céu aberto pede-se uma excelente sonoridade. E se há coisa que os diesel não conseguem, é ser tão entusiasmantes como aos carros, a gasolina, nunca a sonoridade diz respeito. Mas ainda assim, este 6 em linha da BMW Diesel, eu tenho que reconhecer que... não é nada mal. A copota pode ser operada até aos 50 km por hora e demora 15 segundos a abrir ou a fechar. Vamos lá ver se demora? Vamos ver. Vamos fechar. Já está. Contaram? São 15 segundos ou não? O que é que eu gosto menos aqui do BMW 840d? Em primeiro lugar, o facto de ser um 40d. É claro que este carro é um bocado mais barato e também tem melhores consumos e polui menos. Mas se vocês tiverem os cerca de 20 mil euros adicionais que são necessários pagar para ter um M850i, eu acho que faz todo o sentido pagarem mais um bocado e acabarem por ficar com um carro que é completamente diferente deste 840d, muito mais potente e muito mais pressante e com uma sonoridade brutal como aquele M850i. Também não gosto aqui da arrumação das portas porque apesar de ser generosa, este espaço de arrumação vem mesmo até cá atrás e às vezes nós temos aqui a carteira e numa aceleração mais brusca, aqueles 680 Nm impõem-nos a carteira para um vortex. Para a próxima, tentem não tornar isto super fundo que nem sequer dá para lá chegar, a não ser quando abrimos a porta e colocamos a mão e conseguimos lá chegar mesmo até ao fundo deste espaço de arrumação. Não era necessário ser tão grande assim. Ok? Não é preciso. Outra coisa que eu também não gosto nada aqui no BMW 08 é o espaço que existe para quem viaja lá atrás porque este BMW 08 é um verdadeiro 2 mais 2 e supostamente deveria levar 4 adultos nos bancos deste fantástico GT. Mas a verdade é o que acontece é que se vocês levarem um amigo lá atrás ele nunca mais vai falar não se faz a ninguém. É mau. Muito mau. Não façam isso ao vosso amigo. Não o levem no banco de trás deste carro. No que diz respeito a preço o BMW 08 840DX Drive Cabrio tem preço a começar nos 130 mil euros. E esta unidade que eu estou a conduzir tem 21 mil euros em extras o que vai colocar o preço final um bocadinho acima dos 151 mil euros. 150 mil euros mais uns pozinhos. O que faz com que este carro não seja propriamente um carro barato afinal estamos a falar de um carro de luxo de um GT da BMW mas é um preço que também está em linha com os seus concorrentes. Por isso, a esse nível não tenho nada a apontar a não ser o facto de lamentar imenso não estar na minha garagem. Mas isso... é assim. Chegamos ao fim de mais um vídeo no canal do YouTube da Razão Automóvel. Eu espero que esteja tudo bem contigo e não te esqueças visita-nos todos os dias em razaoautomóvel.com para veres os testes em detalhe que estão no canal do YouTube e também muitos outros testes notícias e conteúdos exclusivos que não estão aqui no canal e que se tu gostas de automóveis não podes perder. Por isso, segue-nos no nosso site em razaoautomóvel.com subscreve o nosso Instagram e aqui no YouTube subscreve o nosso canal e ativa o sino das notificações para receberes uma notificação sempre que nós publicamos um vídeo. E espero que seja dessa vez que tu encontres a ajuda que precisas para decidir qual é que vai ser o teu próximo carro. O meu nome é Diogo Teixeira e isto é a Razão Automóvel. Um abraço e até à próxima. Tchau! Pau! Muito rápido! Tchau! 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 O que é isso?